Mãe cair e pular o chão nele por quê? Não precisa sair não, covardia. Não precisa de olhar. Covardia. Sai de cima e socorro aí. Pode filmar, pode filmar que ele está sendo covarde. Pode filmar, mas sai de cima. Está sendo covarde, filma mesmo que ele está sendo covarde. O que está batendo o moleque também? Ele não está com nada, não está com nada nada. Covarde, filma, filma lá, filma lá, filma. Ei gente, gente. Calma, calma, calma. Gente, calma, calma. Galera, galera. Corregedoria. Corregedoria. Olha o que ele tem aqui. Calma, justifica aqui. Justifica, furtou o celular, Zé. Olha o que ele tem aqui. Aí ele daqui agora vai ficar sem covarde. Calma, 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 calma. Bota, bota, bota. Ei, irmão, calma. É que é preciso sair. Bota a mão no mínimo. É que é preciso sair. Valeu tudo, gente. Valeu. Valeu. Valeu que é preciso sair, covarde. Aqui, ó. É que é preciso sair. Vem. 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 Vem, vem. Vem. Aqui é preciso sair. Tu vai voar pro sol. Tu vai ver teu filma. Eu não tenho nada! 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 Olha o agrindo moleque aí, mano! Olha o agrindo moleque aí, mano! Calma, calma! Calma, calma, calma! Ninguém tá a estrela, não! Se ela vai se mutir, rolando a gente, tem mutir! Sai daí! Só agrindo o agrindo lá, tio! Não agredindo! Não agredindo! Ele não quer se entregar! Ele tá reagindo! Ele tá agredindo em quem? Só agrindo moleque aí! Não agredindo! Dá licença! Não agredindo! Não agredindo! Não agredindo! Não agredindo! Fica atrás! Fica atrás! Eu também conheci a lei! Porra! Você quer dinheiro no copo? Que isso! É, mas nós temos que acompanhar também! Porque senão vamos atratar o moleque lá! Que eles fizeram comigo também! Dá licença! Deixa o moleque! Tá legal, mano! O moleque tá! O moleque tá! É que eu bato! Ajuda ele, mano! Bate lá! Não bate! Não bate! Não bate! Não bate! Não bate! Não bate! Nós estamos entregando o marido aí! Eu vou ter seis! São! 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 Isso é uma menação também! Esp hooks! E daí não precisa filmar! É! Ele estava pedindo para não agredindo! Você escutou? Para Não agredindo! $ム tudo de treinante Você vai puder filmar! Só filma aqui! Aí você vai ter um testemunha do fato aí! Nosso kindastê ali, filho! A merda dele! Ele está lá! Você não tá filmando?! Você não tá filmando?! Será? Isso aí! Tem documento aí! Tem documento aí! O outro documento tá aí! Ele tem documento ali! Que é nosso serviço, galera. Que é nosso serviço, galera.